A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Agora vem me dizer que é melhor eu te esquecer Que meu amor pra você foi uma simples corteção Me diz o que é que eu faço com essa solidão Tentei te esquecer, briguei com o coração Foi tudo inútil, é popaz em insistir O meu coração quer você aqui Me diz, me diz, me diz o que é que eu faço com essa solidão Tentei te esquecer, briguei com o coração Foi tudo inútil, é popaz em insistir O meu coração quer você aqui Você virou razão, virou paixão, virou prazer Me trouxe toda a ilusão, me convidando pra viver Viver a sua vida junto com a minha vida Numa estrada colorida, muito amor pra fazer Eu fui me envolvendo, me entregando Sem sentir aos poucos fui acreditando Nas promessas que ouvi Nosso amor era perfeito, fonte pura Cristalina, explodia adrenalina Coisa igual eu nunca vi Era noite, era dia, era tudo maravilha A gente seguia a trilha do amor e do prazer Lua cheia, noite clara Na garagem ou na sala Sempre ouço sua fala Me pedindo pra fazer Amor sem preconceito, sem lado errado Tô direito, solução no meu peito Tereirando de emoção Agora vem me dizer que é melhor eu te esquecer Que meu amor pra você foi uma simples cortesão Me diz o que é que eu faço Com essa solidão Tentei te esquecer Briguei com o coração Foi tudo inútil É popaz em insistir O meu coração O meu coração Quer você aqui Me diz, me diz, me diz O que é que eu faço Com essa solidão Tentei te esquecer Briguei com o coração Foi tudo inútil É popaz em insistir O meu coração O meu coração O meu coração Quer você aqui Me diz, me diz, me diz Me diz, me diz O que é que eu faço Com essa solidão Tentei te esquecer Briguei com o coração Foi tudo inútil Foi tudo inútil É popaz em insistir Nosso amor era perfeito Foi tudo inútil É popaz em si É popaz em si Toda vez que eu penso em você Te vejo nos meus sonhos Tão carente Tão carente Por que você não cola Do meu lado Esquece os grilos Todos do passado Vem comigo E tenta ser feliz Pare de dizer Tá tudo errado Deixa eu logo ser Seu namorado O resto Destino é quem diz Sorria que eu estou te filmando Sorria, o coração tá gravando Com o seu nome aqui dentro de mim Sorria que o prazer já vem vindo Sorria, nosso amor tá tão lindo Não quero ver você tão triste assim Sorria que o prazer já vem vindo Sorria, nosso amor tá tão lindo Sorria, nosso amor tá tão lindo Não quero ver você tão triste assim Toda vez que eu vejo você Sinto uma coisa diferente Diferente Toda vez que eu penso em você Te vejo nos meus sonhos Tão carente Tão carente Por que você não cola Do meu lado Esquece os grilos Todos do passado Vem comigo E tenta ser feliz Pare de ser feliz Tá tudo errado Deixa eu logo ser Seu namorado O resto Destino é quem diz Sorria que eu estou te filmando Sorria, o coração tá gravando O seu nome aqui dentro de mim Sorria, o seu nome aqui dentro de mim Sorria que o prazer já vem vindo Sorria, nosso amor tá tão lindo Não quero ver você tão triste assim Sorria que o prazer já vem vindo, sorria nosso amor tá tão lindo Não quero ver você tão triste assim Sorria que o prazer já vem vindo, sorria o coração tá gravando Seu nome é aqui dentro de mim Sorria que o prazer já vem vindo, sorria o coração tá gravando Estava tão tristonho quando ela apareceu Seus olhos que fascinam logo me estremeceu Os meus amigos falam que eu sou demais Mas é somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz Você só colheu o que você plantou Por isso que eles falam que eu sou sonhador E digo o que ela significa pra mim Ela é o morango aqui do Nordeste Tu sabes não existe sou cabra da peste Apesar de colher as batatas da terra Com essa mulher eu vou até pra guerra Ah, é amor Ah, é amor É amor Ah, é amor É amor É amor É somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz Você só colheu o que você plantou Por isso que eles falam que eu sou sonhador E digo o que ela significa pra mim Ela é o morango aqui do Nordeste Tu sabes não existe sou cabra da peste Apesar de colher as batatas da terra Com essa mulher eu vou até pra guerra Simbora Ah, é amor Ah, é amor É amor É amor É amor demais Ah, é amor É amor Pai, é amor Pai, é amor É amor Ai, amor Ai, 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 amor É amor Você está aí sozinha Eu também estou sozinha Então vamos juntar Quem sabe entre um sorriso e outro A gente se afiniza e comece a gostar Você está muito carente E já não aguenta tanta solidão Eu preciso carregar a filha do meu coração Os dois não temos rabo preso Você não me cobra nada Eu não cobro você Podemos ser a gente mesmo Mas não precisamos sorrir sem querer Tô vindo de um amor doente Cheio de ciúme e lamentação Eu preciso carregar a filha do meu coração Que seja eterno enquanto dure esse amor Que dure para sempre Que venha abençoado por Deus Que seja diferente Que tenha alegria Que tenha alegria Que ponha fogo em mim Quem é que não quer o amor assim Quem é que não quer o amor assim Seja diferente Que tenha alegria Que põe a fogo em mim Oh, oh, oh Quem é que não quer o amor assim? Oh, oh, oh Canta Nós dois não temos rabo preso Você não me cobra nada Eu não cobro você Podemos ser a gente mesmo Nós não precisamos sorrir sem querer Tô vindo de um amor doente Cheio de ciúme Lamentação Eu preciso carregar a filha do meu coração Que seja eterna enquanto dure esse amor Que dure para sempre Que venha abençoado por Deus Que seja diferente Que seja diferente Que tenha alegria Que põe a fogo em mim Oh, oh, oh Quem é que não quer o amor assim? Que seja eterna Que seja eterna enquanto dure esse amor Que dure para sempre Que venha abençoado por Deus Que venha abençoado por Deus Que dure para sempre Que dure para sempre Que dure para sempre Que venha abençoado por Deus Que seja diferente Diferente Que tenha alegria Que põe a fogo em mim Quem é que não quer o amor assim? Que venha abençoado por Deus 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 Que ficamazonidas explicado Que venha abençoado por Deus Que sagenham Que venha abençoado por Deus Mão am猛op Jenkins Que venha abençoado por Deus Nossa senhora fiel E o fio dental, morena você é tão sensual. Na areia nosso amor, no rádio nosso som, tem magia nossa cor. Nossa cor marrom, marrom bombom, marrom bombom. 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 Nossa cor marrom. A gente tem tudo pra dar certo Fica comigo Com você por perto Tudo é tão bonito Fica comigo Na beira da praia De frente pro mar Fica comigo Menina é gostoso demais te amar Eu te preciso Tira calça jeans, bota o fio dental Morena, você é tão sensual Tira calça jeans, bota o fio dental Morena, você é tão sensual Na areia nosso amor No rádio nosso som Tem magia nossa cor Nossa cor marrom Marrom bombom Marrom bombom Nossa cor marrom Marrom bombom Marrom bombom Marrom bombom Nossa cor marrom Marrom bombom Marrom bombom Nossa cor marrom Marrom bombom Marrom bombom Nossa cor marrom Marrom bombom Olha a gente tem que conversar Eu não consigo mais ficar Eu não consigo mais ficar assim Esse jogo de emoção e sedução Vai acabar fazendo a gente enlouquecer Olha a gente tem que decidir Olha a gente tem que decidir Me deixando a saudade Sem você não sei o que fazer E bota mel na minha boca e me diz que não E gosta de atiçar o fogo do meu coração E fica só jogando charme mais na hora H Sempre arranjo uma desculpa e fala que não dá Não dá, não dá Sempre arranjo uma desculpa e fala que não dá Não dá, não dá Sempre arranjo uma desculpa e fala que não dá Olha a gente tem que conversar Eu não consigo mais ficar assim Esse jogo de emoção e sedução Vai acabar fazendo a gente enlouquecer Olha a gente tem que decidir Ou vai em frente ou para de uma vez Você fica insinuando o que me quer Depois me diz que não tem nada a ver Esse jeito de me olhar Desperta fantasias e me faz sonhar Gosta de me provocar Mas tira o corpo fora e me deixa na saudade Sem você não sei o que fazer E bota mel na minha boca e me diz que não E gosta de atiçar o fogo do meu coração E fica só jogando charme mais na hora H Sempre arranjo uma desculpa e fala que não dá Não dá, não dá Sempre arranjo uma desculpa e fala que não dá Não dá, não dá Sempre arranjo uma desculpa e fala que não dá E bota mel na minha boca e me diz que não E gosta de atiçar o fogo do meu coração E fica só jogando charme mais na hora H Sempre arranjo uma desculpa e fala que não dá Não dá, não dá Sempre arranjo uma desculpa e fala que não dá Sempre arranjo uma desculpa e fala que não dá Não dá, não dá Não dá, não dá Sempre arranjo uma desculpa e fala que não dá Não dá, não dá Sempre arranjo uma desculpa e fala que não dá O que é que eu vou fazer com essa tal liberdade? Se estou na solidão pensando em você Eu nunca imaginei sentir tanta saudade Meu coração não sabe como te esquecer Eu andei errado, eu pisei na bola Troquei quem mais amava por uma ilusão Mas a gente aprende A vida é uma escola Não é assim que acaba uma grande paixão Quero te abraçar, quero te beijar Te desejo noite e dia Quero me prender todo em você Você é tudo o que eu queria Quero te abraçar, quero te beijar Te desejo noite e dia Quero me prender todo em você Você é tudo o que eu queria O que é que eu vou fazer com esse fim de tarde? Pra onde quer que eu olhe e lembro de você Não sei se fico aqui ou mudo de cidade Sinceramente, amor, não sei o que fazer Eu andei errado, eu pisei na bola Achei que era melhor cantar outra canção Mas a gente aprende, a vida é uma escola Eu troco a liberdade pelo teu perdão Quero te abraçar, quero te beijar Te desejo noite e dia Quero me prender todo em você Você é tudo o que eu queria Quero te abraçar, quero te beijar Te desejo noite e dia Quero me prender todo em você Você é tudo o que eu queria O que é que eu vou fazer com essa tal liberdade? Se estou na solidão pensando em você Eu nunca imaginei sentir tanta saudade Meu coração não sabe como te esquecer Eu andei errado, eu pisei na bola Troquei quem mais amava por uma ilusão Mas a gente aprende, a vida é uma escola Não é assim que acaba uma grande paixão Quero te abraçar Quero te abraçar, quero te beijar Te desejo noite e dia Quero me prender todo em você Você é tudo o que eu queria Quero te abraçar, quero te beijar Te desejo noite e dia Quero me prender todo em você Você é tudo o que eu queria Quero te abraçar, quero te beijar Te desejo noite e dia Quero me prender todo em você Tanto tempo longe Tanto tempo sem se ver Eu sei, faz doer Tantas noites longas Sem carinho e sem prazer Eu sei, faz doer Mas não fique triste, amor Eu logo vou voltar Que todo meu coração Te entregar A distância não irá Nossas vidas separar Mas você me quer Eu te quero também Não importa onde eu estiver Pode vir o que vier Nada não irá destruir Esse amor que já criou Raiz Vou seguir viagem Com o coração Não querendo mais De você Levo na bagagem Os momentos lindos Entre eu e você Mas não fique triste, amor Mas não fique triste, amor Eu logo vou voltar Todo meu coração Te entregar A distância não irá A distância não irá Nossas vidas separar Pois você me quer Pois você me quer E eu te quero também Não importa onde eu estiver Não importa onde eu estiver Pode vir o que vier Nada não irá destruir Esse amor que já criou Raiz Raiz Mas não fique triste, amor Eu logo vou voltar E todo meu coração E todo meu coração Te entregar A distância não irá Nossas vidas separar Pois você me quer E eu te quero também Não importa onde eu estiver Não importa onde eu estiver Pode vir o que vier Nada não destruir Esse amor que já criou Raiz A distância não irá Nossas vidas separar Pois você me quer Eu te quero também Eu te quero também Não importa onde eu estiver Não importa onde eu estiver Pode vir o que vier Nada vai destruir Esse amor que já criou Raiz 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 unda Raiz R Summit Raiz Raiz Tá doendo sim Tá doendo em mim A saudade que ficou No seu lugar O que é que eu vou fazer Sem teu amor Tô vivendo mas não tenho paz A lembrança que você deixou Dói demais Tá doendo sim Tá doendo em mim A saudade que ficou No seu lugar Se você soubesse a minha dor Eu aposto que voltava atrás Porque a solidão que agora estou Dói demais Como eu vou dizer Que eu perdi você Pra quem perguntar Por nós dois Posso imaginar Vou me machucar E ficar chorando depois Diz o que fazer Pra te convencer A voltar pra junto de mim Seja como for Sem o teu amor Essa dor é muito ruim Vem, eu não aguento mais Fiver aqui sozinho Porque sem teu carinho A vida é solidão Vem, esse momento Que traz de volta O teu sorriso Meu bem Porque eu preciso Do teu coração Vem, eu não aguento mais Me ter aqui sozinho Porque sem teu carinho A vida é solidão Vem, esse momento Que traz de volta O teu sorriso Meu bem Porque eu preciso Do teu coração Como eu vou dizer Que eu perdi você Pra quem perguntar Por nós dois Posso imaginar Vou me machucar E ficar chorando depois Diz o que fazer Pra te convencer A voltar pra junto de mim Seja como for Sem o teu amor Essa dor é muito ruim Vem, eu não aguento mais Fiver aqui sozinho Porque sem teu carinho A vida é solidão Vem, esse momento Que traz de volta O meu sorriso Meu bem Porque eu preciso Do teu coração Vem, eu não aguento mais Fiver aqui sozinho Porque sem teu carinho Porque sem teu carinho A vida é solidão Vem, esse momento Que traz de volta O meu sorriso Meu bem Porque eu preciso Do teu coração Como eu vou dizer Que eu perdi você Pra quem perguntar Por nós dois Posso imaginar Vou me machucar E ficar chorando depois Diz o que fazer Pra te convencer A voltar pra junto de mim Seja como for Sem o teu amor Essa dor é muito ruim Vem, eu não aguento mais Fiver aqui sozinho Porque sem teu carinho A vida é solidão Vem, esse momento Que traz de volta O meu sorriso Meu bem Porque eu preciso Do teu coração Vem, eu não aguento mais Fiver aqui sozinho Porque sem teu carinho A vida é solidão Vem, esse momento Que traz de volta O meu sorriso Meu bem Porque eu preciso Do teu coração Vem, eu não aguento mais Fiver aqui sozinho Porque sem teu carinho A vida é solidão Vem, meu amor Fiver aqui sozinho Obrigado Obrigado Fiver aqui sozinho Eu acho que nem Coca-cola V Svenja Abullling